Tudo começou quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio. Eu era uma menina totalmente desleixada. Não ligava para a opinião de ninguém, até mesmo as minhas amigas me aconselhavam a procurar, me arrumar mais, ficar mais agitadinha, falavam para eu ter mais cuidado com a minha aparência e nada adiantava. Então, até que um dia eu estava no riqueiro e notei a presença de um rapazinho muito bonito e eu comentei com uma amiga minha. E aí, eu tento ir, tudo bem. Cheguei da escola e dormi. Quando eu acordei, tinha uma mensagem desse garoto nas redes sociais. Ele começou a falar que me achava muito bonita e tal, se apresentou para mim e logo começamos a conversar. Até que um dia ele me chamou para dar uma volta na praça. Acontece que a minha camisa era muito rígida. Logo, eu sabia que eles não iam deixar, então o que eu fiz? Peguei meu cachorro para passear e lá fui eu encontrar com o fulano. A gente conversou, nós batemos muito papo, até que ele pergunta, você gosta de mim? Eu fiquei boba, né? E perguntei, por quê? Você gosta? Ele deu um sorrisinho e disse, gosta até demais. E aí, a gente começou a namorar. Só que era um namoro escondido, né? Porque, de jeito nenhum, minha família deixa eu ficar namorando com a idade que eu tinha e tal. Então, assim, foram momentos bons que nós vivemos. Mas, infelizmente, as férias chegaram e não tinha como eu ver ele, pois eu não podia sair. Na época, eu estava sem celular, então tudo complicou. Então, eu passei dias contando as férias para acabar, sabe? Louca para voltar para a aula, louca para estar ali. Porque era um relacionamento escondido. A gente só conseguia em segredo. Então, férias não tinha como a gente se comunicar também. Então, eu fiquei contando os dias para a gente poder se ver mesmo e voltar tudo ao normal, né? Para as férias acabarem. Chegou o final das férias e, finalmente, as aulas voltaram. Mas, ele estava muito estranho. Me olhava na escola, mas não tinha coragem de me dar um oi. Ele abraçava outras meninas. E eu resolvi perguntar o que estava acontecendo. E ele falou que tentou, mas não conseguia viver daquele jeito. Então, ele preferiu terminar comigo. E o meu mundo caiu na hora. Chorei horrores. Queria por tudo que ele voltasse. Até que uma amiga minha revela que ele tinha pedido para ficar com uma outra amiga nossa. Eu juro que eu fiquei morrendo de ódio e de tristeza. Mas, graças a Deus, minha amiga não deu também chance para ele. Tempo depois, outra amiga me contou que não aguentava mais ele estar em cima dela. E ele estava inventando mentiras, que já tinham ficado com ela e tal. E aí, eu passei a querer mais ódio dele. Como que pode ser tão cara de pau? Então, eu resolvi que não valia a pena ficar assim por alguém desse tipo. E esse ano, ele mandou uma mensagem para mim. Meio que pedindo para tentarmos de novo. Que ainda gostava de mim. Que gostaria de fazer tudo diferente. Não. Aprendi a me valorizar. E eu garanto que nunca mais passo por nada disso na vida. Acredito que o que eu tive com ele foi algo para me ensinar. O que eu não devo aceitar daqui para frente. Foi só um experimento. Era um amor escondido. Mas se ele realmente quisesse ficar comigo, ele teria esperado meu tempo, respeitado a minha família. E assim, a gente poderia ter fidelizado um relacionamento bom e duradouro. Mas infelizmente, ele preferiu fazer diferente. E eu não permito nunca mais passar por nada disso. Bom gente, eu já trouxe essa história. Porque ela é uma história muito curtinha. Mas é muito interessante a gente entender que quando a gente é pré-adolescente ou quando a gente é adolescente. Que a gente começa a ter o primeiro namoradinho. Que a gente começa a gostar de um garoto. A gente se desprende do nosso ser, do nosso eu. A gente para de fazer o que a gente gosta de fazer para fazer o que o garotinho gosta. A gente para de frequentar os lugares que a gente quer. Porque a gente quer ficar onde ele está. Então, a maioria das meninas, elas vão se perdendo e vão se conectando com outra pessoa. Criam uma dependência emocional. E tem muita dificuldade de falar não. Criam um ciclo vicioso com essa pessoa. E muitos acabam tendo filho, casando, sofrendo, sendo traído. Então, eu trouxe essa história porque é sim interessante a gente encontrar pessoas que estão começando a ser introduzidas na vida adulta. Que começam a ter um namoro, mesmo que é beijinho, mesmo que é escondido. Mas entende o lugar dela, entende o que ela merece, entende o seu próprio valor. Então, no começo da história, ela fala que ela era super desleixada, entendeu? Mas depois ela foi trabalhando isso, com o rapazinho, com tudo. E, no final, o rapaz meio que quer voltar com ela depois de dar em cima de todas as amigas. E ela é firme na decisão falando não. E a gente sabe que aqui no canal não é o normal. O normal é a mulher querer de volta, meu Deus do céu, apaixonada, eu aceitei. Então, eu trago essa história como uma força pra você, mulher, se valorizar. Não voltar pra um lugar onde você foi traída. Não deixar a peteca cair. Acreditar no seu eu, pegar a sua mão da mulher interna e não aceitar. Se a pessoa não tá te respeitando, se a pessoa tá te deixando insegura, se a pessoa não tá fazendo bem. Pra você termina e saiba colocar limite. Tá bom? Você já passou também por isso no Mãe do Sua História. História é esse canal do dia de paula.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.